Não é meme? É sua conta? Como é que é seu nigg então, antes dessa conta? Vamos ver se você sabe. Dias Russo? Ah, então é você mesmo. Ah sim, cara, não, nós já vimos sua conta, nós mostrou aqui e tal. Aí os cara... Os cara... É, os cara. A gente viu. Aí nós, pô, de quem que é e tal, não sei o que e tal, pá, não sei o que. Aí os cara, pô, é do Dias Russo. Nós já vi ela inteira, inteira, inteira. De trás pra frente, frente pra trás e tal. Ó, o Dias Russo tá no chat e falou que negocia ela. Na mão dessa linha é mais barata, né, Dias Russo? É isso, não é? É isso, não é? Olha lá, né? Tá aí, ó. O nick dele aí é o Ratão Safadão, se foi realmente ele, né? Tá aí, ó, tá no chat. Nós já vimos essa conta aqui um monte... Nossa, nada ficou vendo isso aqui no Comida Live, mano. Nós foi ver o ranking pra ver de quem que era. Se era a Oção, se era você, sei lá, tipo quem que era, tá ligado? Né? Continha nice, nice, nice. Ó lá, Rafael 22, o Discord dele, tá aí, ó. Quem quiser negociar, né, esse lanceiro brabissíssimo, muito brabo mesmo, tá aí, ó. Discord dele, pá, não sei o que. Mas, é, vê se é ele mesmo, tá certinho, tá, ó, pá, não tem erro, né, não sabe? Mas eu acho que é assim, fechou? É isso. Nice, nice, nice. Cara, esse é um lanceiro que você não vai passar raiva de jogar. Você aí... Ah, mas lanceiro não vai upar tão bem. Esse vai. Eu te garanto. Ele vai pegar tanto XP matando os bichos tão mais fortes que vai compensar. O Snuffzinho vai tomar um cheiro de sal, ó. Pei! Cheiro de sal é mó da hora, né, véi? O前 é o que é que você está vendo? O que é que você está vendo? O que é que você está vendo?